Música Fala galera, a gente foi o Leonardo e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E aí como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem Estamos aqui em Antarna de Mod E o mod que eu estou trazendo hoje é um mod simples Só que eu achei interessante a ideia e eu já vi diversas vezes comentários nesse estilo É, nesse estilo né De mod no canal Não para o mod, mas para o Antarna de em si Mas já que eu achei esse mod aqui, eu achei interessante estar compartilhando com vocês O mod seria basicamente um item muito louco Que seria porta-mala de carros Imagina, tipo, quem acompanha a jornada sabe né Que eu coloco guarda-roupa, baú e tudo mais nos carros, caminhões Para sair a jornada fora Consegui pegar os itens e tudo mais E agora tem essa possibilidade de instalar o mod Colocar esse porta-malas E a gente está utilizando o porta-malas direto do veículo É uma coisa simples Porque até não tem como colocar esse funcional direto no Antarna de Mas a ideia é interessante Quem sabe né O Nelson, que é o criador do jogo Ele não veja esse mod e não resolva colocar em prática dentro do jogo mesmo Mas vamos lá né Aqui ó, se vocês forem ver Tem esse negócio aqui no veículo Tá aqui ó, Stars Motors Eu vou mostrar aqui no outro também Show, melhor né Vamos entrar no modo câmera Qualquer dúvida sobre o modo câmera Primeiro link da descrição Eu mostro como vocês podem estar utilizando ele Aqui ó, Star Motors Só para vocês darem uma olhada Quem não viu ainda né Como é que ele fica Eu vou pegar esses veículos aqui Para vocês verem ele normal Esse daí já é o mod em si funcionando aqui Stars Motors Tranquilo Coloquei entre esses dois veículos Se vocês tentarem pegar eles por comando Um exemplo é esse daqui O ID deste veículo é 1, 2, 3 Tá aqui Ele tá sem nada Mas esse aqui tem Mesma coisa para esse daqui Se pegar ele vai tá sem nada Por quê? É o mod que eu peguei e coloquei aqui Aí se vocês clicarem aqui Ele abre o porta-malas do carro E vocês podem estar armazenando o item de vocês aqui dentro Tudo que vocês quiserem guardar Ele tem 50 espaços para a capacidade dele né De 50 espaços, 50 slots aqui dentro Até que é grande pra caramba Devolve que é meu Muito obrigado Para vocês estarem utilizando esse mod Arroba give 5170 É este item aqui Eu vou pegar esse carrinho preto E vou colocar para vocês verem O ID dele é 110 Beleza É só vir aqui na parte de trás do veículo E colocar aqui do jeito que vocês acharem melhor Colocou já era Ele tá ali Caso ele ficar meio torto Que nem naquele carro fica as vezes Se você tiver acesso ao modo administrador né É só entrar aqui no Pera aí Shift F6 Deixa eu colocar aqui Shift F6 Clica aqui no objeto Beleza E vocês ajustam aí do jeito que vocês acharem melhor Se aqui é aproximar mais Ou se não quer Ou por esse modo aqui né Pra deitar um pouco o símbolo Fica a critério de vocês Tá mexendo aí Deixa eu voltar aqui né Aí aqui você já pode utilizar ele normal É estranho né É só um itemzinho que vem na mão Deixa eu pegar ele novamente 5170 Tá aqui já É um itemzinho de nada Vocês podem colocar diversos também Isso que acaba meio que perdendo a noção do mod Mas pra quem não abusar do mod Aproveitar ele da maneira correta Ele vai funcionar certinho Mas é isso aí Vídeo rapidão mesmo Só pra compartilhar com vocês Esse mod do porta-malas Que a gente pode estar utilizando nos veículos agora Se vocês quiserem Vou deixar o link do mod na descrição Só acessar a página do mod Se inscrever e correr pro abraço O ID dele pra estar pegando é 5170 Não esqueçam de ativar o cheat Antes de entrar no mapa de vocês Pra conseguir ele pegar Os itens por comando Se curtiram o bar Deixa o apoio que ajuda pra caramba Não deixe de conferir todos os vídeos e séries Que estão rolando no canal Mas por enquanto é só E a gente vai no Nesta Então até o próximo dia Até o próximo episódio Até o próximo vídeo E partiu E partiu E partiu Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma